Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem em quarto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a comparação dos números decimais. Vamos falar também sobre a adição e a subtração dos números decimais. São conteúdos super fáceis e que eu tenho certeza que vocês vão se sair super bem. Primeiramente, vamos pegar o nosso módulo 4. A tia já até colocou aqui na página 122. Na semana passada nós tivemos aula sobre os décimos e centésimos e nós aprendemos. E vamos lá, a tia vai fazer um pequeno resumo aqui para vocês, tá bom? Deixa eu te abrir aqui então uma nova guia para vocês verem. Bom, na semana passada nós aprendemos sobre os décimos e centésimos e entendemos um pouco sobre os números decimais. A gente vai fazer o seguinte. Quando falamos em números decimais, nós temos que lembrar que nós já aprendemos sobre... Nós já aprendemos sobre décimos, já aprendemos sobre unidade, desenho e centeno, né? Que foram as primeiras coisas que nós aprendemos, que foram os inteiros. Nós vimos sobre as unidades serem representadas por cubinhos, as barras serem representadas pela dezena e as placas pela centena, né? Nós vimos tudo isso. Agora, nós vamos falar sobre os decimais, os números que vêm após a vírgula. O que são números decimais? São números que vêm após a vírgula. Aí nós vimos, ó... A unidade, a dezena e a centena. Após esse número, nós vemos a vírgula, né? Antes da unidade temos a vírgula. E aí nós vemos como péssimo, centésimo, que é o que aprendemos até agora. Tá bom? Então, nós temos que aprender que se eu tivesse aqui, por exemplo, um quadro posicional, né? Se eu tivesse um quadro onde vocês teriam que posicionar certos números decimais, como por exemplo... Já vou tentar organizar um aqui, pra vocês verem isso, né? Tá bom? Tchau.